Desafio, você consegue deixar o like antes que o Sonic.exe vire o Super Sonic.exe? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui um novo addos, só que agora não é de skip de toilet, esse aqui é do Shin Sonic Tabes, que é uma versão de terror do Sonic, agora tá saindo pra caramba em jogos de Roblox, que eu vou trazer pra vocês também, tá ligado? Mas eu quero mostrar esse addos mod aqui, que eu achei legal pra caramba, é difícil, tá ligado? Você consegue sobreviver, tem ele, tem as duas formas dele, a forma gigantesca, a forma dele normal, mais ou menos normal, que é alta pra caramba, e a versão do Tails também, tá ligado? Deixa eu mostrar primeiramente pra vocês aqui onde ele tá, ó, você vai descer aqui, ele vai tá aqui, eu tô com o meu outro aqui também, ó, tá vendo? Esse aqui é o Shin Sonic Tabes Adol, e aqui embaixo é o meu de skip. Eu não vou misturar os dois, só vou mostrar ele pra vocês, que eu achei ele legal, e vou tentar sobreviver também pra mostrar pra vocês como que é. Cara, eu vou deixar, vou deixar assim mesmo, vou deixar muito plano, não, vou deixar muito plano não. Porque senão não dá tempo de me fugir, deixa assim normal mesmo. Aqui, ó, ativar, o Behavours, e aqui ativar. Esse aqui você tem que ativar pra fazer isso, não sei se é porque tem dois aqui que tem que ativar isso, eu vou ativar todo o sistema de experiência aqui, porque senão meio que não funciona, tá ligado? Aqui, padrãozinho, já tá certo, e já era, vamos criar aqui. Eu vou me equipar, logicamente, pra tentar sobreviver a esses personagens aqui, porque esse aqui, como é mais sistema de tentar ficar vivo, e se o bicho te pegar, ele te finaliza na hora, eu vou mostrar falecendo também, galera, tá ligado? Eu vou pegar o criativo só pra conseguir colocar os spawners deles no mapa. Vamos entrar um pouquinho pra frente aqui, ó. Deixa eu vir aqui, vem no ovo. Aqui, são esses três, tá vendo? Tails, aí nós temos o Shinsonic, e a versão Shinnick. Shinnick deve ser a versão pequena dele. Pequena não, é alta, grande pra caramba, mas aqui fica pequeno. Só pra mostrar pra vocês, Tails. Cara, pior que tá da hora isso aqui, mano, olha isso. Mano do céu. Deixa eu me equipar, porque eu não sou nem maluco de tentar ficar vivo com esses personagens aqui. Cara, faz muito tempo que eu não jogo isso aqui, tem umas armaduras novas aqui. Vou pegar esse aqui, porque é o que eu tô acostumado, né? Pézinho. Cara, eu acho que vou morrer muito rápido, mano. Vou pegar uma espada dessa aqui, espada aqui. Peraí, são pernas? Ah, faltou o capacete, pô. Capacete, obrigado. Vamos equipar o personagem aqui, que eu sou nem maluco. E colocar esse aqui. Esse aqui, eu não sei se eu consigo sobreviver. Eu não consigo ver a vida dele, já que é meio que um boss. Mas vamos tentar aqui. Vou dar opções aqui. Sobrevivência. Vamos ver. Ele vem pra cima mesmo? Eita, bichinha, que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Ele me pegou. Ah, morri. Mano, mentira. Ele vai me soltar lá de cima? Mano, mentira isso. E eu não consigo acertar ele, galera. Ele tá aqui, mas eu não consigo acertar ele, não. Mano, mentira. O que ele tá fazendo? Pra onde que eu vou? Não, só esse aqui, eu sabia que ele ia fazer isso. Já tava escrito nas estrelas que ele ia fazer isso, galera. Deixa eu pegar, voltar pro criativo. Mano, que vacilão. Ó, já tá aqui na minha cara, já. Ele é diferente do Fatality do outro, tá ligado? Eu vou mostrar do outro também, ó. Cadê o outro ovo? O que? Não, são três? Shinsonic, é. Ah, o outro é o Grandão. Eu não lembro qual que é as versões do Grandão, mano. Olha ali. Deixa eu afastar um pouquinho dele aqui agora. Cara, legal, interessante, né? Como é uma versão do terror, ele vai te levar pra cima e te soltar. Esse aqui eu acho que é o Grandão. Esse aqui é o pequeno. É, pequeno é modo de dizer, né? Ó, deixa eu afastar um pouquinho dele aqui. Eu acho que mesmo eu estando longe, ele vai tentar chegar perto de mim pra mim me pegar. Ó. E vai tocando a musiquinha. É. Esse foi mais rápido que o outro ainda aqui. Você quis dar uma mordiscada só e você acaba falecendo. Ah, solta, mano. Tô no criativo, parceiro. Você vai subir pra onde? Só porque ele spawnou aqui já, o bicho já vem correndo do louco. Você pode ver que tem sistema de som também, até a musiquinha de fundo. Cara, é difícil derrotar ele? Olha isso. Eu vou afastar pra colocar o Grandão, galera. Olha, calma aí. Essas armaduras aqui não adianta nada. Então não dá pra sobreviver a esse personagem, pô. Eu dei umas três espadadas ali e o bicho não fez nada. Ó, tá aqui, ó. Tem um barulhinho de som e tem um chiado quando você tá dando nele, ó. Ah, não. Não dá pra sobreviver. Se eu tô batendo tudo isso aqui nele, ele não tá morrendo? Eu não vi que esse aqui tem sistema de invocação, galera. Tipo, se você conseguir invocar ele no mapa, tá ligado? Precisa dar sobreviver. Não, não vai dar, não. O bicho tem muita vida. Deixa eu afastar aqui. Vou mostrar pra vocês o Grandão agora. Cara, o Grandão, o ruim que ele entra... Ele fica muito desesperado pra te pegar, tá ligado? Aqui, ó. Um Shin Sonic. Olha isso. Tacadisgrama. Olha isso, mano. É diferente ele assim, com a versão... Deixa eu ficar muito longe. Vou ficar aqui, ó. Deixa eu ver. Minha espada tá no 1. Vamos lá. Vou tentar, deixa eu voltar. Ele, eu acho que, como ele é gigantesco, ele vai me perseguir pra cá. Acho que não. Na verdade, não. Cadê? Ele tá ali. Vai sim. Mano, tem um monte de grito. É, e na verdade não tem como você tá dando nele, né? Deixa eu dar uma fuga aqui. Isso aqui é gelo? Isso aqui é gelo. Nossa, tem uma ilha ali em cima. Ele tá vindo. Ele vem disfarçando. Ele vem de lado. Mas ele tá vindo na minha reta. Tá vindo pra onde? Ó, tá vendo? Só a curvinha que ele faz ali. Dá pra saber que ele vai tentar me acertar. Vem, parceiro. Vem aqui. Tenta vindo pra baixo aqui. Ele acha que ele não pega os outros animais não, galera. Ele quer o humano mesmo. Isso aqui é água? Aqui é água, ele é gelo. Ele tá preso? Tá preso nada. Ele tá descendo, ó. Olha isso, mano. Que da hora, mano. É uma boca na boca, galera. Vem pra cá, parceiro. Chega perto dele. Porque daí você chega perto e ele vem, ó. Cara, ele começou a pegar uma velocidade ainda. Você afasta muito e, logicamente, tipo assim, ele te dá a opção de você conseguir fugir dele, tá ligado? Vem pra cá. Deixa eu ver se... Ele tem fatality? Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele me pega, galera. Cara, é muito gigantesca. É, ele aqui. Não conseguiu pegar, não. Ah, dá pra ficar perto dele, pô. Ele é só drama. Vem aqui. Não vai conseguir dar uma mordescada, não? A sua versão menor consegue dar uma mordescada, pô. Qual que é a ideia? Ah, ele virou meu pet, ó. Porque ele tá me seguindo, mas não consegue me pegar. Eu tô... Não, eu tô no sobrevivência ainda. Deixa eu ver se eu consigo acertar ele. Consigo? Mas também, se ele for... Se ele tiver o mesmo tanto de vida que o outro tem, ferrou. É três dias batendo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu afastar um pouco. Cara, é da hora isso aqui. Olha isso. É, galera, ele não vai conseguir me finalizar. Eita, bicho, que é isso? Ah, não. Eu pensei que era o outro, o... A versão dele meio que humana. Eu pensei que ele tava vindo pra cima de mim mesmo. Não tava, não. Deixa eu voltar pro survival. Ele não consegue me acertar, galera. Menos mal. Ah, tá vendo? Agora ele parou. Ele fica meio maluco, mas ele para. Quando ele tá te seguindo, ele meio que para, tá vendo? Só que daí ele fecha a boca também, ó. A outra, ele tá com a boca aberta. Deixa eu pegar um bloco aqui. Um bloco de qualquer coisa. Deixa eu fazer uma subidinha aqui. E pronto. Vou tentar desistir ficar no survival agora. Ele grita, tá vendo? Isso, o outro lá na frente tá me seguindo também. Eu escutei o grito do lado da frente, mano. Eu tenho picareta? Não, eu tenho espada. Se eu descer aqui, eu acho que ele não me pega, pô. De qualquer jeito. Vê. Não, obrigado. Faz isso mesmo. Desce no meio da boca dele. Sai, Tails. Sai, Tails. É engraçado porque o do Tails tem musiquinha. E o outro tá vindo ali também. A musiquinha do Sonic, galera. A musiquinha desse aqui é a música de se afogando, né? Nossa, o bicho é muito rápido, mano. Como que foge no bicho desse? Sai. Sai. Ah, não dá. Não tem como eu subir isso aqui inteiro com ele atrás. Ou tem? Tem não. O Shin tá aqui em cima e o outro tá vindo pra ele não me acola. Eu não quero nem olhar pra trás que eu sei que vai dar... Ele tá colado em mim mesmo. Ele meio que dá um grito, tá vendo? Não vai conseguir me pegar mesmo. Mano. Aquela hora ele não me pegou, não. Por que o Gota tá me pegando? O Tails aqui não é minha frente. Ele tá nessa parte de baixo, ó. Olha ali, ó. Ele me viu e as duas vacas me viu também, ó. Cara, aqui seria adicionado a versão 1. Lógico que esse aqui é a primeira versão que tem desciados, galera. Mas se adicionar outros, tipo a versão grande do Tails, fica legal pra caramba. Ali eu não consigo ir. Mano, é aqui ou ali, ó? Agora tem uns três vindo pra mim. A musiquinha mais legal é do Tails, ó. Tê, 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 tê. Essa aqui, mano, tem muita coisa dela Eu vou tentar trazer pra vocês Durante a semana ainda Deixa o like no canal e até a próxima Deixa eu deixar o... fazer o... A versão humana me pegar Porque a versão humana não tem animação Esse grandão não tem animação, não Vem aqui Vem aqui, dá um abraço Dá um abraço Ué, tá dando dano, mas não tá dando um abraço Eita boca da bexiga Olha aí Eu não sei se é o outro que tá me acertando Esse aqui tá me acertando Esse aqui meio que dá queixada, mano Ele dá uma queixada em mim Aí pronto, tô aqui em cima Vem Não queria que o grandão via esse não, mas, né Pelo sim, pelo não Eu tô ferrado de qualquer jeito Pelo grandão ou pelo pequeno É, e foi o grandão que me finalizou ainda É isso, galera, link na descrição Até a próxima, valeu